Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na cidade de Prata e vamos dar continuidade no último trecho, falta 90 km até Ituiutá, onde nós vamos descarregar essa carga, beleza? Quer me acompanhar? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, beleza? Então, deixa eu dar um comando aqui no meu rastreador. Deixa eu começar aqui um início de viagem, né? Re-início. Então galerinha, estão gostando dos vídeos que a gente tem postado? Comenta aí, deixa seu comentário. Ok, podemos dar continuidade à nossa viagem. Estamos saindo do posto aqui, estamos parados em um posto aqui na cidade de Prata. Legal os faróis, né? A gente não pode esquecer. Estamos, chegamos ontem, era 15 para as 10 da noite, Ou seja, 21h45, né? Mais ou menos. E pernoitamos aqui. A gente só pode rodar até as 22h. Então pernoitei aqui. E agora estamos saindo para mais uma jornada. E vamos lá, então. Deus esteja nos acompanhando mais uma vez. Ficamos no posto pratão, galera. Posto bem, bem legal. E na verdade o transporte de grau, Ela abastece aqui, né? Eu já tinha ficado uma outra vez aqui, Há muito tempo atrás. Eles reformaram um pouco o posto, Não era muito assim. Já tinha alguma coisa, mas não era bem assim, né? Mas está muito bonito o posto, Muito tranquilo de ficar também. Vamos saindo, então. Vamos pegar a BR-153. Vamos lá. Esse olhar está bem movimentado aqui Para atravessar, galera. Liberou a esquerda. A direita ainda não. Vamos passar aqui. Opa! Agora sim. Subindo a BR-153, galerinha. E vamos botar para andar. Já mandando um grande abraço Para todos que nos acompanham aqui no canal. Grande abraço aí Para os inscritos, Aqueles que vêm há bastante tempo nos acompanhando. Quem estão chegando agora, Sejam bem-vindos ao canal Jardim 566. Espero que gostem dos vídeos, né? A gente tem feito vídeos com muito carinho. Às vezes a gente passa uns dias sem postar, Devido ao trabalho, né? Ainda não vivo somente do YouTube. Quem sabe um dia. Mas nesse momento ainda não. Então a gente tem que trabalhar, galera. A gente faz vídeos, mas a gente tem que trabalhar. E aí às vezes é corrido para a gente poder fazer vídeos, né? Para poder... Para poder postar. Então, na verdade, até consigo fazer os vídeos. Mas eu não consigo editar os vídeos. Chego muito tarde em casa. Às vezes está cansado também, né? Ficar na frente do computador ali. Mas sempre que eu posso, eu tenho feito. Tenho me dedicado aí aos vídeos, tá? Aí tem uma sequência de vídeos aí. Dessa viagem que a gente está fazendo com o DAF XF 480. Então, espero que estejam gostando. Estamos 113 quilômetros de Arara, Arapurã, Ituiotapa, 104, Monte Minas. Monte Alé das Minas? Sei ou não sei se é isso. Eu pedia Monte Minas. E tinha uma abreviatura, alguma coisa ali. E aí, então, 104, mas o nosso destino está 94, se eu não me engano, quilômetros. 80 quilômetros por hora, minha amiguinha aqui, me avisa aqui. Não sei se vocês escutaram. A minha colega do rastreador aqui. Eu tenho vários colegas que dizem que a companheira deles de estrada, eles fazem questão, às vezes, de ultrapassar um pouquinho a velocidade só para ter a voz dela com eles. Aí sim, aí ele ficou doido. Galera, essa viagem serviu para eu pegar um pouco do jeito desse caminhão. Esse caminhão é diferente, eu venho falando nos outros vídeos, né? A condução dele, ele trabalha muito em baixa e a gente não está acostumado assim. Em rotação baixa, eu quero dizer, né? Para quem não sabe. Então, foi um desafio aí de pegar o jeitinho do caminhão. Então, o momento certo de passar a marcha, ou seja, de passar ele do automático para o automático sem economia, o manual, né? Então, ele tem todo um tempo, tem toda uma lógica ali que, às vezes, não dá uma voltinha só, então você não pega esses detalhes. E essa viagem serviu para isso, para pegar os detalhes do caminhão. Hoje eu já posso, hoje eu estou bem mais tranquilo agora de passar uma instrução sobre o caminhão, né? De passar a informação do caminhão, né? Tenho mais segurança agora. Antes eu passava, mas com insegurança porque eu não tinha andado tanto no caminhão. Dei umas voltas, fiz alguns testes na região ali de Chapecó, mas não saí para a estrada mesmo, viver o dia a dia da estrada com o caminhão. Então, essa viagem aqui serviu para isso. E para mim foi espetacular, galera. Aprendi muita coisa com o caminhão, né? Os detalhezinhos ali para controlar ele, o tempo de freio motor, que é muito importante. Não adianta saber usar o freio motor. Eu uso, eu hoje praticamente toco muito pouco no pé, no freio, no pedal. Eu uso mais freio motor. Só que o freio motor tem o seu tempo. Ele não é chegar e acionar e ele vai parar o caminhão, não. Então, tipo quebra-mola, rotatório, eu uso tudo freio motor. Eu evito de usar pé no freio, né? Até para uma economia de combustível e também uma economia dos componentes do caminhão, como lonas de freio, um exemplo, né? Então, eu tento utilizar dessa forma. Só que você tem que saber o tempo do caminhão, o tempo de utilizar ele e sabe que até aquela distância X lá ele vai parar. Então, você tem que ter essa noção. E aí você só tem essa noção quando anda no caminhão, né? Quando vai mesmo para a estrada para pegar o tempo de frenagem. E hoje, assim, eu vejo de longe o obstáculo. Eu já sei o momento certo de acionar o freio motor com esse caminhão porque eu peguei o tempo, né? O tempo dele. Olha aí, uma mulinha 46 no bitremi passando, hein? Galera, esse aqui é um 480. Se eu pisar aqui, ele vai, tá? Só que tem um problema. O meu consumo de combustível, muitas vezes... Até deixa eu comentar isso aí. Muitas vezes... Tá subindo uma serra, né? E aí você vê um caminhãozinho pequeno, do mesmo tamanho, mas mais fraco, ultrapassando uma câmara fria. Ou enfim, falando de câmara fria porque é mais rotineiro de empresa grande, né? Ou o cara anda num 510, 520, 480, 460 e uma mulinha ali ultrapassando eles. Na verdade, galera, empresa hoje, as grandes empresas, principalmente a câmara fria, tudo trabalha, né, não com comissão pra entregar a carga, e sim com salário e economia de combustível, né? Trabalha com média, que a gente chama, média de combustível. Então os caras tiram o pé mesmo, sobem se arrastando na serra, e aí vem aquele caminhãozinho pequeno, bota pra subir, e pô, não anda nada esse scanner, não anda nada esse Volvo, não anda nada esse... Esse DAF, eu tava muito pesado, às vezes nem tá tão pesado, às vezes é porque ele tá tirando o pé por causa do consumo, né? Então, baixa a marcha, anda com a rotação certa, tipo agora ali eu tava subindo, 1.100 giros, olha só, 1.100 giros aí o caminhão vem se arrastando e subindo. Por quê? Porque eu tô trabalhando com a faixa extraeconômica do caminhão, que eu quero o menor consumo de combustível possível, então eu não piso, não aperto o acelerador de forma alguma. E isso, e às vezes as pessoas se estão passando, né? Acham, pô, o caminhão não anda nada. Não é isso aí, galera. É que a gente anda com cuidado, né? Eu sempre digo aí, profissionais, de verdade, profissional, né? Ele tem que saber isso aqui, tem que... Isso aqui hoje, o preço do combustível, o preço das pés, tudo muito caro, né? Época de pandemia, né? Por cima, uma crise terrível aí. Então, saber conduzir um caminhão adequadamente, saber fazer com que tenha menos desgaste no caminhão, né? Fazer com que o caminhão tenha menos manutenção também. Porque quando você tem uma condução econômica de qualidade, automaticamente você tem desgastes, menos desgastes no caminhão. E isso, então, com um exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, velocidade. Ah, eu ando a 90 por hora, um dia quente, com calor. Eu ando a 90 por hora. O cara que anda com 80, não tô nem falando em consumo de combustível, mas tô falando em queima de borracha, ou seja, dos pneus, caminhão pesado, nossa, em cima de um asfalto quente, a 90 gramas por hora, ele derrete muito mais borracha do que um caminhão que tá 80 por hora, 70 por hora, né? Então, isso também é condução econômica. Não só de combustível, mas também de condução econômica de num geral do caminhão, né? Ah, mas eu andar, fiz uma viagem. Beleza, uma viagem, de repente, até nem faz tanta diferença. Mas fica aí 30, 60, 90 dias andando no nordeste da vida, um calor a 90 por hora, né? Então, a diferença é muito grande, muito absurda em termos de consumo. Tem outro bitrenzeiro aqui querendo me passar de qualquer jeito. Galera, quando atinge 80, dá o alarme, tá? Então, não se assuste. A nossa velocidade é 80, mas eu deixo entrar 80 sempre. Deixa eu chegar, tipo, na descida agora, tô segurando 80. 80 minutos por hora. Mas, terceiro Starframe motor, 2.100 giros RPM. Só pra você ter uma ideia. E botamos pra subir sem forçar o caminhão, só na inércia. Não era a bitren? É que o outro da frente era o Scania também, era a bitren? Achei que era. Era uma LS mesmo. Tudo vazio. Botando o pandá. Galerinha, então, mais um vídeo pra vocês finalizando. Quero agradecer por mais essa companhia aqui. Quando a gente tá aqui conversando, num bate-papo, eu não me sinto sozinho aqui, né? Quando estou sozinho no caminhão, eu não me sinto sozinho. Então, eu nem olho pro banco do carona aqui, você vê que não tem ninguém pra conversar. que eu tenho vocês aí ao meu lado pra bater um bate-papo, conversar, né? E... Então, se gostou do vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ajuda o canal a crescer, né? A gente vem buscando isso. O canal é bem crescido gradualmente, mas estou feliz demais. Com mais 13 mil inscritos, isso pra mim é uma satisfação muito grande. Falei lá nos 10 mil inscritos e agora falando sobre 13, imagina, é da dia crescendo e isso é importante demais, assim, mostrando que esses vídeos que a gente faz, eles atraem as pessoas que estão do outro lado, né? E pra olhar um, olhar dois, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam, talvez, né? De alguma forma que a gente faz, mas... a grande maioria aí, esses 13 mil aí, tem curtido nossos vídeos e comentado e se inscrito e dão uma olhadinha, uma espiagem em nossos vídeos que é uma satisfação muito grande, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, na sua coléia, no seu trabalho, nas férias, na praia, na fazenda, enfim, né? Deus seja gostoso fortemente de você e de sua família. Um grande abraço. Tchauzinho.